Se o Pai cuida, não há nada em sua vida que o Pai não cuida. O Pai vê as coisas. Olha, há no Deuteronômio um texto que me alegra muito o coração, como um texto de cura. Quando Moisés diz para eles lá no acampamento, cada um, porque você sabe, naquela época não tinha banheiro, não tinha sanitário, não tinha nem casinha. A pessoa ia para o meio do mato, atrás da goiabeira. Por isso que ali já clonava a goiabeira. Comia e já plantava, né? Isso era muito comum. O texto do Deuteronômio Moisés diz, olha, quando vocês saírem aí para fazer o serviço, levem junto sempre uma pazinha para encobrir. Por quê? Porque o Senhor passa pelo meio do acampamento, para defendê-los dos inimigos, e Ele não pode ver essas coisas. Olha o que é cura interior, cura interior é eu andar sempre com a minha pazinha. E fazer o quê com as minhas sujeiras espirituais? Não encobri-las. Apresentá-las, diz Paulo aí no versículo 6, apresentá-las ao... Mostra para o Senhor, está aqui Senhor a minha fraqueza. Está aqui a minha sujeira, Senhor. O Senhor está próximo, Ele está comigo. O Senhor está próximo, significa que não tenha lugar nesse mundo que eu possa ir sem que Ele vá junto comigo. Isso que é triste do nosso pecado.